A hora deu um alívio já. É. Ela tá ansiosa demais. Ai que eu tô muito feliz. Ai também. Não sei isso aí. Tchau. 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 Estou em tempo, move to the rhythm of a heart That beats for real light Mountains dance under the footsteps of a world That broke the darkest night Here with a full heart And opening eyes I see the headlights Turn into sunrise We'll build a real life Seu coração é o lugar que eu quero estar Eu quero estar ouvindo o som que ele faz Eu quero estar junto de ti Longe de você Eu não sou nada Eu sou ninguém Eu fui ninguém Me acolhe, me acolhe, me leve Aonde quer que você vá Vá, vá, vá Você é metade de mim Que eu nunca sou o que está procurando por aí Vá, 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 vá! E hoje, para quem não sabe Dia 15 de novembro, faz exatamente um ano que eu e o Du nos conhecemos Dia 15 de novembro, faz exatamente um ano que eu e o Du nos conhecemos Dia 15 de novembro